Pessoal, tudo bem com vocês? Começamos 2024 com mais um concurso com muitas vagas. Nós estamos falando aí do cargo de soldado, fuzileiro, naval. Vamos conhecer as informações principais desse concurso. Bora pra tela. Então o edital foi publicado no dia 4 de janeiro. São ofertadas 1.680 vagas. Nós temos vagas destinadas preferencialmente para o sexo feminino. Dessas 1.680, 240 são reservadas para o sexo feminino e preferencialmente... E nós temos duas turmas, né? Metade vai numa turma 1 e outra metade numa turma 2. Bom, é soldado, fuzileiro, naval. Nós vamos ter um período de aprendizagem aí pra essa galera que vai ingressar nesse concurso, que vai atuar como aprendiz fuzileiro naval há aproximadamente 17 semanas. Eles vão ganhar uma bolsa de estudos no valor de 1.303 reais. E depois que finalizar o curso de formação, aí sim, soldado, fuzileiro, naval, recebendo o valor de 2.294,50 reais. O lado bom é que você precisa ter apenas nível médio pra poder ingressar ali. A idade mínima é 18 anos. Você pode até prestar o concurso com 17 anos, né? Tendo autorização ali. Mas não tem ali essa idade mínima, né? Bom, o que nós temos de informações importantes aí? Quem vai organizar o concurso é o próprio comando do pessoal de fuzileiros navais, né? É uma comissão própria ali. E nós temos aí 1.680 vagas. Vamos falar um pouquinho aí sobre as localidades, né? Onde que serão divididas essas vagas aí. Nós vamos ter vagas para ampla concorrência em diversas regiões. Rio de Janeiro, Brasília, Rio Grande do Sul, Belém, Ladário, Mato Grosso do Sul, aliás, Ribeirinhas, Ladário, Manaus, Natal, Salvador e também ali região de Aramar, São Paulo. Bom, isso pra turma 1. Na turma 2 nós vamos ter essas mesmas localidades, né? E nós estaremos dividindo aí em 840 vagas para a turma 1 e 840 vagas para a turma 2. Obviamente vai depender da sua classificação, se você ficou bem colocado ou não, pra ver em qual turma que você irá ingressar. Bom, diante disso nós temos 120 vagas pro sexo feminino na primeira turma e 120 na segunda turma. E aí nós vamos ter vagas pra ampla concorrência nas demais aí e também vagas reservadas para candidatos negros, tá? E aí essas são as localidades. Vamos conhecer um pouquinho sobre as datas importantes desse certame. Edital publicado dia 4 de janeiro, as inscrições já estão abertas, né? Durante o período de 5 de janeiro até 16 de fevereiro. Nós temos aí que o valor, um valor baixo até pra as inscrições, valor de R$40, né? E se você quiser pedir isenção de taxa, tá? No prazo você pode pedir até dia 19 de janeiro. Quem é que pode pedir? Aqueles que estão inscritos ali no Cade Único do Governo, tá bom? Sobre a data da prova objetiva, que ele chama de exame de escolaridade. Quando vai ser? Não foi informado ainda, né? Qual será a data da prova objetiva desse certame? E ainda, obviamente, se a gente não sabe a data da prova objetiva, nós também não temos uma data pra publicação do resultado final. Isso vai ser, nós iremos acompanhar lá no site militar, né? Onde nós teremos ali as publicações, né? Onde nós teremos as atualizações desse nosso certame, as principais informações lá na área do candidato, no site da Marinha Militar, beleza? Tá lá no nosso edital. Vamos lá, então, pra mais algumas informações importantes aí desse certame. As etapas do concurso, pessoal. Quais são as etapas do concurso? Nós temos aí o exame de escolaridade, como etapa desse concurso. Esse exame de escolaridade é a única etapa que é classificatória, né? Que é classificatória e também eliminatória. Quer dizer, a sua nota final, ela depende apenas dessa prova, pessoal. Depende apenas dessa prova pra você saber se você foi aprovado ou não, beleza? O que é que nós temos mais além desse exame de escolaridade? Daqui a pouco a gente fala como que será esse exame de escolaridade. Nós vamos ver aí que ele possui, além do exame de escolaridade, eventos complementares, né? Eventos complementares de caráter eliminatório. E aí isso pode ser em qualquer data. As pessoas podem ser convocadas pra fazer esses eventos complementares, que incluem dentro dos eventos complementares as seguintes partes. Verificação de dados biográficos, vai ver a sua vida pregressa, né? Uma investigação social. Inspeção de saúde, saber como é que você tá, como é que tá a sua saúde, se você está apto pra prestar esse concurso. E legal, uma das coisas que, um dos requisitos desse concurso, pessoal, é que você só pode prestar esse concurso se você tiver a idade máxima de 22 anos. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos restringir bastante o número de candidatos. Você precisa ter entre 18 completos e menos de 22 anos de idade no dia 30 de junho de 2025. Ou seja, se lá no dia 30 do mês de junho de 2025 você já tiver mais de 22 anos de idade, você já não poderá prestar esse concurso, tá? Tem também a altura mínima de 1,54m e máxima de 2m, tá? Pra prestar esse concurso e nós vamos ver aí as demais etapas. Além da inspeção de saúde, nós vamos ter aqui a teste de aptidão física de ingresso, nós vamos mostrar quais são, prova psicológica, né? Prova psicológica e ainda verificação de documentos e procedimento de heteroidentificação complementar a autodeclaração, beleza? Uma das coisas interessantes que tem lá do edital, confesso que não me lembro de ter visto isso em outros editais, é que se você for casado não é um dos requisitos aceitos pra prestar esse concurso. Ele fala isso lá na parte dos requisitos, não ser casado ou não ter união estável, bem como não ter filhos ou dependentes, assim permanecendo durante todo o período que estiver sujeito aos regulamentos dos órgãos de formação. Então, são algumas exigências específicas aí desse cargo de fuzileiros navais aí. Então, isso restringe bastante concorrência e faz com que você, sendo um candidato apto, você tenha ali grandes chances de ingressar nessa carreira aí, tá? Mas o que interessa pra gente aqui, a classificatória, é o exame de escolaridade. E pra gente conhecer as regras, são 50 questões de múltipla escolha, 25 de português, 25 de matemática. Gordurinha! Você precisa fazer no mínimo 10 questões em cada pra seguir adiante, né? Pra poder seguir adiante de acordo com a sua classificação. E aí, são 5 alternativas, você escolhe uma, 3 horas de prova pra fazer 50 questões. Isso quer dizer que você tem 180 minutos pra 50 questões. São mais de 3 minutos por questão, claro, considerando que você ainda tem um tempo pra passar pro gabarito. E cada questão da prova escrita vale 2 pontos, por isso, se a prova tem 50 questões, no total a prova vale 100 pontos, porque cada questão tem um valor de 2 pontos aí. O que mais que nós temos aí? As etapas. Eventos complementares, eles vão chamar pras próximas etapas em até 5 vezes o número de vagas. Então, se são 1.680, meu Deus, é gente pra caramba, pensa! 1.680 vezes 5, né? São ali números gigantescos, mais de 7 mil candidatos sendo chamados pras próximas etapas. Então, são números realmente muito interessantes. São números realmente muito interessantes aí. Na verdade, mais de 8 mil candidatos, né? O que mais que nós temos aí? Verificar se o candidato apresenta os bons antecedentes na verificação de dados biográficos, nós já falamos sobre isso. E o teste de aptidão física, teste não é difícil, viu, pessoal? Por ser ali da área militar, esperava até uma exigência maior. Natação, 50 metros em até 1 minuto e 30 para os homens e 2 minutos e 20 para as mulheres. Corrida, 3 metros e 200, aqui já é um pouquinho mais pesado, porque são 3 quilômetros e 200 metros. Em 19 minutos para os homens, 30 segundos e 21 minutos e 30 segundos para as mulheres. Flexão de barra somente para os homens, 3 repetições, gordurinha. E flexão do solo, sexo feminino, 10 repetições, né? Apoiado ali no joelho e no solo, somente para o sexo feminino. Abdominal, 30 para os homens e 26 para as mulheres. Aqui não há classificatório, você não vai ganhar mais pontos se você fizer em menor tempo, se fizer mais rápido, não. Aqui você precisa fazer pelo menos o mínimo, porque você ou será apto ou será inapto, beleza? Para seguir adiante ali, não vale ponto, tá? Bom, você só pode ser eliminado ou não. E aí por isso que a gente resolveu montar o nosso curso Oportunidade Única aqui do Fuzileiro Naval. É um curso completo e atualizado nesse pós-edital. A gente colocou um plano de estudos do especialista, ou seja, a gente te indica o que estudar e como estudar para o concurso Fuzileiro Naval. A gente tem um PDF autossuficiente, você vai acompanhar tanto por vídeo-aulas como por PDF os assuntos que estão presentes no seu edital para você realmente estudar com qualidade. E ainda poderá acompanhar tutoria especializada, que é um Tira Dúvidas, para você mandar qualquer dúvida a qualquer tempo e a gente vai esclarecer sobre qualquer assunto, qualquer disciplina. Bom, pode baixar os áudios das aulas para ouvir onde você quiser, ainda não há uma data da prova para a prova, isso quer dizer que você vai estudar com qualidade e tranquilidade para fazer suas revisões, suas questões, buscar realmente progredir e evoluir, porque são muitas vagas, vamos chamar mais de cinco vezes para as próximas etapas, você tem boas chances de ser convocado começando a estudar agora. E a gente te convida a fazer parte do nosso projeto de preparação completa para o cargo de soldado Fuzileiro Naval, 50% off nesse pós-edital, e ainda você leva o plano de estudos grátis, que é um plano completo para você não se preocupar no que e quando você vai estudar. A gente já deixa tudo pronto, a meta que você vai cumprir diária ali. 12 de R$24,90 ou R$298,80 à vista. Clica aí, o link está na descrição e vamos lá juntos, porque em breve eu quero ver o seu nome no diário oficial. Um abraço pessoal, tchau!